O silêncio fica dois minutos, vai lá, bola rolando, você acompanhando, isso tem Havaí, América e Havaí pra cima deles, deu um rumo, a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, décima segunda rodada, lançamento pro campo de ataque, acabou afastando já de cabeça o Ricardo Silva, ele perde ganho intermediário, acabou afastando mais uma vez, tirando de lá o Júlio, bola cai pelo setor esquerdo, protege muito bem, aqui na movimentação, o Nicolás, o Nicolás já é conhecido da turma, a bola vai ficando na cobertura com o Jonathan Costa, o Jonathan Costa recebendo mais essa chance, mantendo essa sequência de jogos com a camisa do Leão. Joga a bola pela direita, mais uma vez saindo com o Marco Vinícius, ele tem trabalhado muito bem nos jogos, seguindo outra vez com o João Paulo, boa jogada com o Igor na direita, pra pintar o cruzamento, para a chance do gol, defendeu o goleiro na sorte, salva de novo por ali o Daniel Borges. O Raleão é do Havaí no Independência, com menos de um minuto no bate-rebate dentro da área, de fora da área, ele fez o que todo o Havaí não queria, colocado no fundo da rede, o William Maranhão, a bola esticada na direita, posição legal, Igor recebeu nas costas do Nicolás, cruzou a batida do defendeiro do goleiro e na volta, vem de perna esquerda o William Maranhão de fora da área e enfiou um canudo nela, não deu pro goleiro Dalberson. Segue, segue, segue fazendo festa, respeita o líder, o América vai sofrendo o primeiro gol, o primeiro sorriso do rosto do torcedor havaiano, zero América, um Havaí, o William Maranhão com um minuto de jogo. O Felipe!